Atenção, se você é membro do Sexto Round e não esteve comigo ao vivo na live dos membros de abril, que terminou agora há pouco, eu vou deixar o link para ela no final dessa resenha aqui do lado. Clica lá e confere se você foi premiado, se você vai receber em casa uma camisa do Sexto Round, uma luva ou qualquer um dos prêmios que eu sorteio. Beleza? Vamos para a resenha. Quase que imediatamente após ser derrotado por Armand Saruque no UFC 300, Charles do Bronx virou para o treinador e empresário Diego Lima e pediu Quero voltar a lutar o quanto antes. O senso de urgência aguçado fazia sentido por três motivos. Um, Charles não levou nenhum dano na luta, saiu fresco do octógono. Ele, sempre muito agressivo, costuma sofrer até nas vitórias, mas contra o Armênio não foi o caso. Dois, se não há lesão, fadiga acumulada ou qualquer impeditivo, para que desperdiçar tempo? Charles já vai completar 35 anos. É o mesmo caso do Poitain, que quer fazer o máximo com o tempo que resta. Três, há sensação na equipe que a vitória escorreu pelas mãos. Charles encaixou três finalizações. Um detalhezinho a mais podia ter garantido o tarot shot. Imagina um competidor como o Charles botando a cabeça no travesseiro e imaginando que o braço um pouquinho para cá ou para lá tinha pego aquela guilhotina. Nem dorme. Nesse tipo de cenário, a vontade de se redimir, tirar da boca o amargo sabor da derrota é maior. A resposta dada ao Charles foi compartilhada pelo próprio Diego Lima em live no Portal do Vale Tudo com o Marcelo Alonso. Foi algo na linha de Charles, calma, meu filho. Tem muita coisa para desenrolar no peso leve mês que vem. Mahaché versus Puriê, McGregor versus Chandler. É melhor aguardar esses resultados antes de firmar qualquer compromisso. Vai que pinta algo extraordinário. Ou vai que alguém lesiona e sobra oportunidade de ouro para você. É bom o Charles estar treinado para junho. Nesse esporte, timing é tudo. Seria temerário fechar com o Matheus Ganrou se com oportunismo barra paciência, McGregor pode cair no colo. Essa tinha sido a última vez que ouvimos falar sobre esse debate. Charles versus Diego Lima. Até hoje, quando o repórter brasileiro Guilherme Cruz divulgou uma nova entrevista com o Charles no MMA Fight. Charles I deixou transparecer uma enorme ansiedade. Normal pela situação. Mas depois, ao longo do papo, reconheceu que na posição que está, não faz sentido lutar por lutar. Deixar o impulso tomar conta. Abre aspas. Não faz sentido aceitar o oitavo ou o nono da divisão. Quero lutar com pessoas que estão na minha frente. Por isso, temos que esperar e pensar. Analisar o próximo passo. A situação é a seguinte. Charles tem moral para pegar adversários super populares ou até à frente no ranking. Só que ele já é o segundo no peso leve. A sua frente só tem Arman Tsaroukian e o campeão Islã Mahashev. Ambos o venceram e o primeiro já está na espera para disputar o cinturão. Que vai ser provavelmente em outubro Abu Dhabi. Para o Charles, então, tudo vai depender daqueles dois casamentos do mês de junho. Na verdade, pensando no curto prazo, na próxima rodada, só tem um resultado que interessa para o brasileiro. A vitória do McGregor. Pensem comigo. Se Mahashev bate o Poré, que é a lógica, seu próximo adversário é o Tsaroukian em Abu Dhabi. Charles vai ter que cavar outra luta para não ficar um ano parado. Se o Poré vence, capaz de fazerem a revanche imediata em Abu Dhabi. Se não fizerem, o Tsaroukian está na frente. Então, para o Charles não muda nada. Caso o Michael Chandler derrube o Conor McGregor, papo do irlandês aposentar. E outra luta com o americano não faz sentido para o Charles. Agora, se o irlandês vence, Charles seria o próximo passo ideal para ele. Número 2 do ranking, ex-campeão popular, aceita trocar. Tem todo o histórico com o Brasil, né? A situação com o José Aldo. Não é o Ressler carrapato como o Mahashev e nem é muito maior e mais pesado como o Leon Edwards. Tirando o Max Holloway, que já cravou a volta para o peso pena. E o McGregor já venceu, não sei se quer dar outra oportunidade. Charles é a melhor opção para o irlandês. O único cenário diferente é se Poirier e McGregor vencerem. Aí, acho que o Notório terá muito incentivo para ir direto ao título. Nesse caso, pela possibilidade de retorno, Nanawati manda uma banana para a Mahashev e Abu Dhabi. Eles que esperem. Só que vamos combinar que esse cenário é pouco provável. E ainda que McGregor vença, contar com ele para a próxima rodada, para os próximos 3 ou 4 meses, é proibitivo. Vai que aparece outro filme, ou o cara decide curtir a vida de novo, sem ter pressão, sei lá. Charles não é Chandler. Não vai ficar 2 anos parado esperando a contemplação. Nesse cenário, sem qualquer garantia do McGregor e sem uma rota expressa para o título, que vamos combinar é o cenário mais provável, Charles vai se deparar com duas opções. Entre parênteses, já estou considerando que Justin Gates vai dar uma pausa na carreira e ficar pelo menos 6 meses sem contato algum. Não tem como ser o próximo passo para o Charles. 1. Olhar para trás. Encarar alguém menos ranqueado. Coisa que ele acabou de dizer que não gostaria de fazer. O polonês Matheus Ganro volta a ser a opção mais óbvia. O cara enfileirou Jalim Turner, Rafael Fiziev e Rafael dos Anjos. Luta duríssima contra um desconhecido do público médio. Charles não precisa disso. Se essa fosse a única opção, sugeriria o Charles esperar. Coisa que Kobe Covington, Jorge Magidal, Nate Diaz e o próprio Poirier fizeram muito bem. Sou popular. Entendo que a demanda por mim, por parte da empresa, é alta. Exige o adversário compatível. Não tem? Não quer me dar? Beleza. Espero as estrelas se alinharem. Não vou cumprir a tabela. Aí tem que contar um pouco com a sorte. Uma lesão, uma negociação que não deu certo, alguma coisa que mudou, sempre acontece algo. Opção número 2, não contar com a sorte e tentar ser criativo. Opção bem limitada, porque vocês acabaram de ouvir a situação no peso leve. E a essa altura do campeonato, Charles não tem mais como bater 66 quilos. Até que Charles sugeriu algo que nunca pensei muito sobre. Abre aspas. Por que não lutar com 77 quilos? Por que não aceitar uma luta que nos trará dinheiro, história e legado? Vamos pensar sobre e falar com a organização. Mas por que não subir de peso e fazer uma grande luta? Eu nunca pensei muito sobre, porque Charles é o ectomorfo clássico. Esguio, esbelto, alto, braços e pernas finos. Ele sempre bateu 70 quilos de boa. O peso leve é a divisão mais condizente com seu biotipo. Só que os anos se passaram. Ele ficou mais pesado. O peso não sai com tanta facilidade. E entre servir de escada pra garotão desconhecido e enfrentar uma lenda na posição de franco atirador, botando mais grana no bolso, sem comprometer a posição na divisão de origem e com chance de fazer história, é pra coçar a cabeça e pensar. Com 1,78m de altura e 1,88m de envergadura, Charles tem basicamente o mesmo frame do Kobe Covington. Supera Gilbert Durinho. Provavelmente é mais leve do que os dois. Eu tô falando de moldura. Ao contrário do Mahashev, que subiria definitivamente, e pra pegar o melhor do mundo, o campeão, com o brasileiro a história é diferente. Charles vs. Covington. De novo o Brasil no caminho do cara. Charles vs. Usman. Dois ex-campeões. Charles vs. Michael Page. No pay-per-view de julho na Inglaterra. Tudo isso soa muito divertido. Principalmente se nesse mês de junho não sai nenhum coelho do mato. Sendo brutalmente honesto, 77 quilos não é muito a categoria do Charles. Charles, migrar pra lá definitivamente pra tentar ser campeão, não soa como a melhor das ideias. Mas uma incursão divertida pra ver qual é, caso o peso leve fique travado, perca atratividade pra ele, já não soa tão mal. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre Charles do Bronx na divisão até 77 quilos? Boa ideia? Péssima ideia? Continua no peso leve? Se for boa ideia, com quem você casaria essa luta divertida? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra retribuir o nosso trabalho aqui no sexto round. E se você é membro, não perde a live dos membros pra ver se você vai receber em casa uma camisa do sexto round, uma luva do sexto round, uma caneca, tudo que a gente sortiu hoje. E acompanhar o bate-papo com vocês entrando na tela mais de duas horas, conversando sobre todos os assuntos. Sempre muito legal. Clica aqui do lado e confere. E clica na resenha aqui de baixo onde eu falei sobre Slama Rachev nesse meio médio. Como seria o caso do Russo com 77 quilos, que é um pouco diferente. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.